Sai no animal, prisioneiro, cavalo, prisioneiro, cavalo, prisioneiro lá A Copa do Maurício Homem já ganhou um cargo, quatro mortos e vários títulos importantes também Bordeira do Posto Louca, até ali vai assomando ali A Grande Federação Paranaense de Rodeio está de parabéns E final histórica, Flavio! A Copa do Maurício Homem já ganhou um cargo, quatro mortos e vários títulos importantes também Onde o de Pablo Morel vem aqui, cavalo, prisioneiro, a Copa do Maurício A Copa do Maurício Homem já ganhou um cargo, quatro mortos e vários títulos importantes também